Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André Bona e esse é o meu canal sobre finanças e investimentos, um canal independente que não tem patrocínio de banco nem de corretora. Então aqui a gente fala da educação que você precisa ter e não daquela que bancos e corretoras fingem que estão passando para que você possa consumir os produtos que eles vão te oferecer, beleza? Se você quer continuar aprendendo com independência sobre educação financeira, finanças e investimentos, se inscreva aqui no canal e marque o sininho para receber as notificações. Bom, no vídeo de hoje é o terceiro vídeo da série sobre ETFs que eu estou fazendo no canal e hoje eu vou falar sobre o Small e o Divo. Nos últimos vídeos aqui do canal, nós falamos sobre os fundos de investimento ETFs, ou os Exchange Trade Fundants. E abordamos alguns dos principais ETFs do mercado brasileiro para você. Hoje eu vou dar continuidade a essa série de vídeos sobre os ETFs, apresentando a vocês mais dois ETFs que são bastante conhecidos dos investidores aqui no mercado brasileiro. Vamos então a eles. Um é o Small, que é o Small11, também conhecido como Small11. É um ETF brasileiro baseado no índice da BMF Bovespa, Small Cap, que mede o desempenho médio das ações de menor capitalização da B3. Ele foi listado em novembro de 2008 e o fundo Small11 é composto por uma carteira teórica formada por ações emitidas por companhias com os menores valores de capitalização listadas na Bolsa Brasileira. Ele é administrado pelo Citibank e a sua gestão fica a cargo da BlackRock Brasil, que é a gestora de investimentos, que a BlackRock Internacional é a maior gestora de investimentos do mundo. O ETF pode ser negociado no mercado à vista ou fracionado, e o lote padrão do Small11, ou a quantidade mínima que você consegue negociar, é de 10 cotas. A taxa de administração do Small11 é de 0,69% ao ano, beleza? E basicamente isso, se você quer investir em empresas menores, ao invés de selecionar essas empresas, você pode ir lá e comprar o Small11. O outro ETF que nós vamos falar hoje é o DIVO, ou DIVO11, que é um ETF que replica o IDIV da Bolsa, que é composto pelas empresas que apresentam os maiores rendimentos em relação aos dividendos, chamado dividend yield, nos últimos 24 meses anteriores à formação da carteira de ativos. Então, esse fundo foi listado na Bolsa Brasileira em janeiro de 2012, e é composto prioritariamente por setores de serviços públicos, financeiros e as empresas de telecomunicação. O gestor do DIVO11 é o Itaú Unibanco, e o administrador do ETF é o Banco Itaucard. A taxa de administração do DIVO11 é de 0,50% ao ano, e o lote padrão de negociação é de 10 cotas. Então, se você fala assim, Ah, André, eu quero montar uma carteira de ações pagadoras de dividendos, você pode simplesmente comprar um, um ETF, o DIVO11, que você vai atingir essa finalidade de maneira barata, diversificada e sem tomar muito do seu tempo. Então, esses eram os outros dois ETFs que a gente queria falar hoje, e se você quer continuar acompanhando a série, se inscreva aqui no canal, marque o sininho, e não deixe também de se inscrever lá no site do blogdevalor.com.br, colocar o seu e-mail para receber as newsletters que eu encaminho toda semana para as pessoas que me acompanham por lá também, até porque quando eu faço eventos ao vivo, é para aquela galera que eu mando e-mail para poder convidar. Beleza? Então, é isso por hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.